Show de cozinhas, cozinhas em até sete vezes. O negócio aqui é sacudido, hein, Vilma? Sete vezes, fixos, com três anos de garantia, cobrimos qualquer orçamento e o primeiro cheque pra dez dias. Vilma, eu assusto, de vez em quando, né? Porque eu chego perto e você vai afastar. Então fica mais um dia. Então, gente, ó... Só os preços da show de cozinhas que é um... Você vai ficar assustado, porque o preço deles é muito bom, ainda mais em sete vezes. Então, eu vou dar alguns exemplos, só pra você ver como funciona. Essa aqui que eu vou dar o preço primeiro, é esta? Essa é a cozinha Bentec, modelo Naturelli, a parte superior e a parte inferior. Do jeito que eu já mostro. Está saindo sete pagamentos de R$ 62,00. Repita! Sete de R$ 62,00. Vocês viram? Sete de R$ 62,00. Qual é a próxima? Esse é muito bom. Qual que é a outra? Mostra aí. Essa é a cozinha Marelo, modelo Atenas, do jeito que está montada. Ela é branca com cinza, o tampo é cinza, tem dois metros de gabinete. Sete pagamentos de R$ 140,00. Meu Deus do céu! Você viu o precinho? O que foi? Quer mais. Então, vamos mostrar. Mais uma, vai. O pessoal está querendo mais uma. Qual que a gente mostra? Essa é a cozinha. Essa? Toda a esquina. Toda a esquina, gente. Campeche. Está saindo sete pagamentos de R$ 111,00. Sete pagamentos de R$ 111,00. Gente, projeto por computador, na hora, sem compromisso. Não é porque foi feito que você vai ter que pagar, comprar. Não, é pra você ter uma ideia de espaço. É verdade. Como é que você está em relação ao mercado, preço, concorrência? Está beleza. Nós cobrimos qualquer orçamento, né, Zé? Vem aqui, faz um projetinho, a gente faz o projetinho na hora, tá? Gente, olha, são várias lojas, tá? No domingo, aberto das 9h30 até as 18h, as lojas da Maracatins, 156 Moema. Moema. E Teodoro Sampaio, 11h38 Pinheiros. Mas qualquer dúvida que você tenha, ligue para 222-3311. Repita. Dois travestores, 3311. Pode ligar, show de cozinha. Show de cozinhas. Quem só vende cozinhas, vende melhor. Então, vamos lá.